Entregadores podem ficar impossibilitados de fazer entrega de sua CNH vencida. Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Agora tem a nova atualização do iFood, aonde você pode ser impossibilitado de fazer entregas. Eles alegam também, certo? Que você possa ter o seu veículo apreendido e também levar multas. Mas para que ele possa dar um bom incentivo para que você regularize a sua CNH, eles vão acabar impossibilitando que você faça as suas entregas. Ele também dá os informativos como é que você vai fazer o passo a passo para poder regularizar. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer sobre a regularização da sua CNH e também os objetivos do iFood. Muitos entregadores têm os seus problemas de regularização e também tem aqueles que trabalham com contas alugadas ou contas emprestadas. E também aqueles que conseguiram, certo? Fazer um trâmite de mudanças de sua CNH usando o CPF de terceiros. O iFood agora deve estar trabalhando em conjunto com os DETRAN para poder impossibilitar as suas chances de você ser reativado. E se você não é desses trâmites, se prepare para poder regularizar o mais breve possível a sua CNH e dessa forma vai se formando os passo a passo. Atualize a sua CNH, regularize a situação e evite problemas. Mantenha a sua documentação e continue entregando com o iFood. Para que você deixe sua documentação em dias, basta entrar no seu site do seu DETRAN e fazer as configurações para poder fazer o pagamento das suas guias. Após você fazer o pagamento, puxe em download os documentos da sua CNH e evite quaisquer problemas que sua conta ficar impossibilitada. Você vai entrar no aplicativo do seu DETRAN, vai baixar o arquivo e vai enviar para o iFood. Vou estar te mostrando aqui o passo a passo agora. No seu aplicativo do iFood você clica lá na sua fotinha, no canto superior, do lado esquerdo. Você vai em documentos e depois clica em sua CNH, onde você vai enviar uma foto ou um print. Ao clicar em atualizar, você clica em enviar em documentos. Você vai ver que vai ter informação de documentos à análise. Você vai enviar os informativos. Data de emissão, data de validade e após isso você vai enviar a foto da sua CNH. Assim que você enviar, vai ter que aguardar a validação dos seus documentos. Assim que eles reavaliarem, você vai estar liberado para poder fazer as entregas. Se tiver algum indivergente, eles vão pedir para que você reenvide novamente os seus documentos. Por quanto tempo ficarei restrito? Com minha CNH vencida. A restrição será retirada quando o novo documento for submetido à aprovação pelo aplicativo. A aprovação pode acontecer em até 3 dias ou descarga algum erro. A validação, você será informado devendo submeter novamente o documento para análise. Por que estou restrito? Identificamos que a validade do seu documento de CNH anexado à nossa plataforma expirou. Ou não temos informações dos seus documentos atualizados. Para garantir que você continue realizando as entregas pelo iFood, precisamos ter o documento atualizado em seu cadastro. Estou com problemas para poder enviar o documento no aplicativo do iFood. O que é que eu faço? Entre em ajuda, cadastro, RG e CNH. Informe o problema que está enfrentando. Para atualizar o documento e, de preferência, envie os prints da tela com o erro. Iremos te ajudar. É isso aí, guerreiros. Espero que eu esteja te ajudando com essas informações. E o iFood agora está apertando cada vez mais, deixando mais estreitos os entregadores que estão trabalhando. E, principalmente, se você estiver com sua CNH vencida e vai ficar com restrição. Então, atualize desde já. E os entregadores que estão com contas de terceiros, se preparem. Porque o negócio vai ficar mais feio do que já está. E, principalmente, para aqueles que usaram documentos de terceiros para poder fazer a sua aprovação. Então, regularize os seus documentos. E até mais em um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí